Bom dia, tudo bem com vocês? Josiel Menezes, mais uma vez aí pra vocês. É um inscrito aí, quando eu fui dormir cedo, e ele me perguntou qual é o consumo do costelista. E o carregado aí com 28, 29 toneladas, ele tá aí fazendo uma média de 2.7. 2.7. Vamos olhar aqui no computador de bordo dele. Tem aqui no menu, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 2.7. Carregado, né? 2.7. Aqui é a quantidade de quilômetros. 412. É o óleo que eu tenho ainda no tanque. Tá pra mim fazer 412 quilômetros ainda. Então é isso aí. Só pra tirar a dúvida aí. Ele fazendo aí 2.7, né? 28, 29 toneladas. E vamos... Aqui... Um pouco mais da placa. Aqui, ó. A hora trabalhada do veículo, né? Formação de viagem. Então... Então... Então é isso aí. Ele tá fazendo aí 2.7 aí, carregado. Principalmente aquelas pessoas que precisam viajar. Na rotação aí de... 1.100, 1.200. Ele tá fazendo isso aí. E aí... Estou aqui parado aqui, né? Estou aqui parado aqui, né? Parado aí, tá tudo parado. Não tem como... Rodar... Vamos esperar aí Esperar aí A baia greve aí pra gente começar a trabalhar Então é isso aí, só pra Tirar a dúvida aí do amigo aí Então fiquem com Deus aí E tudo de bom Por enquanto eu tô aqui De boa aqui no caminhão Assistindo aqui um repórter Aqui as notícias, né O governo federal não quer Abrir de mão Tá segurando aí Não quer entrar em acordo aí Pra baixar o óleo Então vamos ver aí até Onde ele vai aguentar, né Então fiquem com Deus aí Tudo de bom Fui